Chagas na manhã dessa quarta-feira, mais um acidente de trânsito foi registrado aqui em Sorriso, dessa vez aqui no cruzamento entre a Rua Lupicínio Rodrigues e a Rua Santo Antônio, no bairro Jardim Primavera. O acidente envolveu essa picape aqui, né, e também uma motocicleta Honda Bis, que está aqui na via, na lateral da via, né, a gente vai mostrar aqui pra vocês a motocicleta nela. Estavam duas mulheres, duas irmãs que voltavam do mercado. Aqui a Bis teve só esse ralado aqui e foi pouca coisa, né. Ao que tudo indica, o impacto, a colisão não foi tão grave, né, foi mais uma falta de atenção aí do condutor dessa picape que trafegava pela Lupicínio Rodrigues. E aqui neste ponto, a Lupicínio Rodrigues não é preferencial. No caso, a motocicleta estava na preferencial na Rua Santo Antônio, quando foi atingida pelo motorista dessa picape. A gente vai conversar agora com a dona Janete, que estava na garupa da motocicleta. A sua irmã foi resgatada pelo corpo de bombeiros e é quem estava pilotando a moto. Ela estava vindo, né, ele não parou, ele estava distraído e acabou batendo. É? Mas a sua irmã que estava, né? Ela que estava dirigindo, estava pilotando a moto. Como que é o nome dela? Luciana Keres. E ela se machucou, dona Janete? Eu acho que a perna, né, porque ela não aguentava levar a perna, levantar a perna. Agora, vocês estavam na preferencial, né? Nós estávamos certo, né, na verdade. Mas eles foram que estavam distraídos e acabou batendo. Sim. Parece que tinha um outro veículo também, né, que é uma caminhonete que estava passando no momento. Eu tinha de cá, não estou lembrado, porque foi tudo muito rápido, né? Sim. A senhora só ralou aqui um pouquinho o braço, né? Mostra aqui para os meninos. Aqui, ó. Mostra bem, Deus da Deus, né? Dos malhos o menor, né? Menor, sim. Mas agora vamos ver, ela levou ela para lá no socorro, né? Eu vou levar as coisas lá em casa e vou lá ver como é que ela vai ficar. A sua irmã que era condutora? Sim. Ela que era condutora. Bom, vocês viram então que a irmã da dona Janete foi resgatada pelo corpo de bombeiros, encaminhada até a unidade médica, onde será avaliada pelos profissionais de saúde que irão apontar se ela sofreu ou não um ferimento grave ocasionado nessa colisão aí aqui no bairro Jardim Tropical. Eu volto com você aí no estúdio, Chagas, com imagens de Marcos Rafael, Larissa Gribler para o Balanço Geral.